Prontinho, já chegando aqui 991-861375 Alô Natan, hein? Alfa, disposição em vigor Esse é natural pra você, hein? Vai lá E também, sindicato dos comerciários Camarçari Dias Dávila, Nildo Santana, Nildão Trabalhando muito Internet de qualidade é com Alex Con 36442950 Zé Dupão, grande ouvidor de Camarçari LS Serviço para Condomínio Alô Lua, 71983618961 Santiago Gás Acabou o gás, ligue 71991881005 No Parque Verde, o Joilson está lá esperando você Ivan Aldo Soares, Defesa Civil 99 E Renovação Contabilidade Humberto Borba e toda a sua equipe no Inocop É em 71999563283 Olha, o boletim vem com 1.804.492 Casos Confirmados da Covid-19 31.667 Óbitos em toda a Bahia Vítima de Queda Um homem de 59 anos Com dores pelo corpo Sendo medicada aqui no Hospital Geral do Camarçari Vindo de Guarajuba Uma vítima de acidente Uma mulher de 29 anos Com dores também pelo corpo Da Gleba B de Camarçari Sendo socorrido Socorrida pra cá E uma vítima de Com dores pelo corpo Um jovem de 28 anos Permanece internado aqui Vítima de Queda de moto Vindo de Catu de Abrantes Ações, Formações Plantão Mais Tranquilo Em nome de Sino e Borracha Presidente José Pereira Xerme Aline Toda a equipe do Sino e Borracha Afiliada a CUT O Grande Edmar E vereador Herbinho Vereador da Mobilidade Urbana Sacolão na Lama Preta Felipe Tem Hortifruto da Melhor Qualidade Sino e Celpa Presidente Gilberto Pereira Toda a equipe O Grande Edésio Lima Popular Jacareio Diretor Jones Alô Jones E Arroba CM Variedade Primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari Grande Pastor Jorge E nosso amigo Cícero Com acessórios Para seu smartphone Só as informações Direto aqui do Hospital Geral do Camarçari Acesse www.baiapolitica.com.br Segue vocês aí